Fala, galera! Eu sou o Helio Paulinho do canal HP Construções e convidado do canal Obra Compromisso para te falar de um assunto que tira o sossego de muita gente, que é isso aqui, a umidade por capilaridade. Vem comigo, porque nesse vídeo eu vou te mostrar a solução contra a umidade por capilaridade, aquela umidade ascendente que vem de baixo para cima, aparece geralmente acima do rodapé, da sala, dos quartos, trazendo aquele cheiro, aquele mofo horrível na sua residência. Fica comigo, porque é uma solução sem quebradeira. Vapt-vupt! Pessoal, o produto é esse aqui, o SOS Umidade, e você vai precisar de uma furadeira com uma broca 10 ou 12. Também vai precisar de luva e de óculos, uma trena e também um lápis. Ó, pessoal, e também não podemos esquecer da espátula, porque ela é a primeira ferramenta que a gente vai utilizar para fazer aqui o tratamento para a aplicação do produto. Então, no primeiro passo, você vai raspar, tirando todas as partes que estão soltas da parede da sua sala, do seu quarto, muro, onde você tiver uma umidade por capilaridade. Feito essa raspagem, agora a gente vai fazer a limpeza. Depois disso, a gente vai começar a fazer as marcações para fazer os furos para aplicação do produto, que é muito simples. Pessoal, nós vamos marcar aqui agora em 10 em 10 centímetros, em cima do rodapé, para fazermos as furações. Pessoal, feitas as marcações a cada 10 centímetros, uma da outra, agora vamos fazer aqui a furação. Uma dica que eu dou é você furar assim, ó, na diagonal, porque aí o produto vai ter tendência de sair do furo. Uma outra dica é você levantar um pouco, aqui a broca, pelo menos 1 centímetro acima do seu rodapé, para você não estragar o seu rodapé. Tá certo? Vamos lá! Pessoal, feitas as furações, agora tem que fazer a limpeza. Feita a limpeza de toda a poeira, você vai precisar de um aplicador, ó. E agora, a gente vai aplicar o produto em cada furo que a gente fez. Você vai colocar o bico dentro do furo, ó, e vai começar a liberar o produto lá para dentro, e vai tirando aqui, ó, na medida que o produto vai querendo sair, aqui, ó, tá vendo? Perfeito, ó. Por isso que eu fiz o furo na diagonal, porque o produto não fica saindo com facilidade, tá? E aí você vai fazendo esse processo em todos os furos, até esbugalhar um pouquinho, né, ó, chegando aqui na face. Ó, não falei para vocês que era muito fácil, sem quebração, o produto é um creme, e ele é a base d'água. Fácil de poder lavar a ferramenta, se sujar o chão é fácil de limpar também. Vapte-vupte, olha aqui. Agora é só esperar o resultado, por quê? Esse produto, ele vai encapsular toda essa área aqui, e vai deixar impermeabilizado, não permitindo a umidade por capilaridade subir. Bom, tenho certeza que você gostou desse vídeo, porque o trabalho é muito fácil, muito prático, e não tem quebradeira nenhuma. O tempo de cura desse produto vai de 7 a 30 dias, dependendo da umidade que está a sua parede. Mas pode ter certeza, o seu trabalho estará garantido. E você deve estar se perguntando, Helio Paulino, aonde eu vou encontrar esse produto? Fica tranquilo, porque esse segredo eu vou te contar. Você vai encontrar esse produto aqui na Obra Max do Rio de Janeiro, que fica na Avenida Brasil, 3666, ao lado do Atacanão, em Benfica. Se inscreve aqui no canal, dá o teu like, ative o sininho das notificações, e compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp. Muito obrigado por vocês terem ficado comigo até aqui. Afinal de contas, obra é compromisso. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho